Falar sobre o destaque internacional, cinco pessoas, incluindo três crianças, ficaram feridas em um ataque a facas que desencadeou confrontos em Dublin, na Irlanda. Um carro da polícia e um ônibus foram incendiados. As forças de segurança foram alvos de projéteis atirados pela multidão. Os atos ocorreram durante uma manifestação anti-imigrantes, na qual centenas de pessoas exibiam cartazes com a inscrição Vidas Irlandesas Importam e Bandeiras do País. Durante o protesto, janelas também foram quebradas. Os atos aconteceram em um bairro majoritariamente formado por imigrantes. Agentes usaram equipamentos de choque para empurrar os manifestantes perto do local do esfaqueamento. Uma das pessoas esfaqueadas, uma mulher, na casa dos 30 anos, está em estado grave. Policiais descartaram a motivação terrorista para o ataque. Mais cedo, circulou a informação de que o autor do crime seria um argelino, mas as autoridades não confirmaram essa informação. A gente vai continuar acompanhando a qualquer momento outros destaques, outros detalhes.